Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje para o canal e eu quero trazer no vídeo de hoje uma análise aprofundada de qual é o mecanismo de funcionamento dos títulos do tesouro direto que pagam cupons de juros semestrais e eu quero te mostrar então porque que para um determinado perfil de investidor esse tipo de investimento ele é muito bom mas para um determinado tipo de investidor que é a maior parte do caso dos meus alunos das pessoas que estão aqui me acompanhando no YouTube porque que para essa parte dos investidores esse tipo de investimento ele pode ser muito ruim mas antes de partir para te mostrar qual que esse mecanismo de funcionamento e porque que esse investimento ele pode ser bom para uns mas péssimo para outros eu quero te dar um recado muito importante agora nos dias 28 29 e 30 de outubro eu vou fazer uma sequência de três aulas ao vivo e gratuitas aqui no meu canal do YouTube no evento chamado a última saída nesse evento eu vou mostrar para você que está preocupado com o futuro político econômico do Brasil que pode vir aí se desgringolar a partir de 2023 com o resultado das eleições do segundo turno eu vou te mostrar então o que que você precisa fazer o passo a passo que você precisa seguir e o conhecimento que você precisa de ter para blindar os seus investimentos o seu patrimônio de qualquer estabilidade política que venha atingir o nosso Brasil a partir de 2023 dado esse recado vem aqui comigo na tela do meu computador para te mostrar como que funcionam os títulos que pagam cupons semestrais e para você saber ao final do vídeo se esse tipo de título ele é importante você ter na sua carteira de investimentos ou não se é um tipo de investimento que vai só te atrapalhar a você atingir os seus objetivos e atingir a sua liberdade financeira vem aqui comigo bom pessoal já estamos aqui na tela do meu computador e eu quero explicar para vocês qual que é o mecanismo de funcionamento o mecanismo de rentabilidade dos títulos do tesouro que pagam cupons de juros semestrais e basicamente esses títulos são títulos tanto para fixados aqui a gente tem o prefixado com juros semestrais com vencimento em 2033 e também atrelados ao IPCA e aí a gente tem títulos que pagam juros semestrais IPCA com vencimento em 2032, 2040 e 2055 e nesses tipos de títulos tanto os pré quanto os IPCA você tem parte da rentabilidade desses investimentos sendo paga para você semestralmente por isso que se chama tesouro com juros semestrais parte da rentabilidade é depositada para você a cada seis meses na conta da corretora ou do banco em que você comprou esses títulos e cada um desses títulos aqui prefixado IPCA ele tem uma forma de pagamento desses cupons semestrais que é o que eu vou te mostrar aqui agora no caso dos títulos prefixados e aqui o único que a gente hoje tem sendo oferecido nesse momento prefixado na modalidade de juros semestrais é esse título que vence em 2033 e se você hoje por exemplo compra um título inteiro desse aqui como a gente pode ver um título inteiro hoje está sendo negociado a 917 reais e 81 centavos se você compra um título inteiro desse você vai fazer juros a dois cupons por ano ou seja um a cada semestre relativo a rentabilidade desse investimento e no caso dos títulos prefixados pessoal a principal característica dos cupons semestrais pagos por ele é que são cupons com preço fixo a cada seis meses meses os títulos com cupons de juros semestrais da modalidade prefixada vão te pagar 4,88 por cento do valor de mil reais ou seja 48 reais e 80 centavos para cada título inteiro que você tiver então se você compra hoje um título inteiro por 917 reais e 81 centavos e leva ele até o vencimento em 2033 isso quer dizer que a cada seis meses vai ser depositado para você na conta do seu banco ou da sua corretora quarenta e oito reais e oitenta centavos em termos brutos de rentabilidade desse título prefixado com juros semestrais inclusive aqui no site do tesouro direto você pode inclusive simular e constatar efetivamente essa rentabilidade como eu vou mostrar aqui para você se você ver aqui a parte de títulos e calculadora você pode vir aqui fazer uma simulação básica a gente vai selecionar o tesouro pré 2033 tá aqui data do investimento eu vou colocar aqui 17 de outubro de 2022 o vencimento dele já tá preenchido vou colocar aqui o valor investido a gente vai fazer uma simulação como se a gente fosse comprar um título inteiro 917 reais e 81 centavos que é o preço relativo a um único título inteiro tô utilizando esse exemplo aqui para facilitar a percepção de como que esses títulos são pagos para você mas você obviamente pode investir valores bem menores do que esse você não é obrigado a comprar um título inteiro a gente vai colocar a taxa de rentabilidade do investimento eu mostrei para você agora nessa tabela de preços e taxas que esse título estava com uma rentabilidade de 12,01% ao ano a gente vai colocar a taxa de administração zero né porque hoje a gente investe por bancos e corretoras que não cobram taxa de administração como é o caso da corretora como é o caso do Inter como é o caso da XP como é o caso da Rico todas essas grandes corretoras elas não cobram taxa de administração para você investir em tesouro direto e a gente vem aqui em calcular e olha só pessoal o próprio tesouro nacional ele já te mostra né os cupons de juros semestrais que vão sendo pagos a vocês se você compra um título inteiro olha que bacana todos os semestres você vai receber 48 reais e 80 centavos de rentabilidade desse investimento o que traz pra gente uma rentabilidade aproximada de 100 reais em termos brutos se você comprar um título inteiro percebam que os primeiros títulos pessoal eles são eles estão submetidos a uma alíquota de imposto de renda muito elevada o primeiro título que você for receber ele vai ter uma alíquota de imposto de renda de 22,5% depois 20% e aí o terceiro cupom de juros aí sim já vai ter uma alíquota menor de 17,5% contudo só após dois anos do seu investimento que você vai passar a pagar a alíquota mínima de imposto de renda de 15% né de forma de que no início né a garfada que você vai levar do imposto de renda vai ser significativo mas não tem mistério essa dinâmica de rentabilidade dos títulos do tesouro que pagam cupons de juros semestrais pré-fixados e a diferença de rentabilidade entre a rentabilidade contratada e a rentabilidade que você efetivamente recebeu com os cupons de juros semestrais você vai receber ao final no vencimento né ou quando você for resgatar esse tipo de título né numa simulação em que você não vai ter os impactos da marcação a mercado e porque que esse título pessoal é interessante para um tipo de investidor e não é interessante para grande parte de outros tipos de investidores e a resposta exatamente aqui na incidência da alíquota de imposto de renda se você é um investidor que já não está mais na fase de acúmulo e aumento do seu patrimônio se você já é um investidor maduro que já tem todo o seu patrimônio construído e agora você está na fase de usufruir colher frutos dos juros dos seus investimentos vale a pena você ter títulos que pagam cupons semestrais isso porque você vai ter um dinheiro investido nesse tipo de aplicação que é extremamente segura e a cada seis meses você vai poder utilizar colher os frutos desses investimentos por meio dos cupons semestrais que você pode gastar utilizada maneira que você bem quiser contudo se você é um investidor que não está na fase de usufruir do seu patrimônio mas sim uma fase de construção de aumento de patrimônio porque que não faz sentido investir nesse tipo de título que paga cupons semestrais e faz muito mais sentido você investir nos títulos tradicionais que não pagam juros semestrais isso porque se você agora não está na fase de usufruir desse patrimônio você simplesmente vai pegar esses cupons semestrais que você vai receber e você provavelmente vai reinvestir em outros tipos de aplicação e até mesmo no tesouro direto não é verdade contudo pessoal você consegue perceber que esses cupons de juros semestrais eles antecipam pagamento de imposto de renda que em outros investimentos de renda fixa até mesmo como o próprio tesouro direto que não paga juros semestrais ou como é no caso de CDBs que você pagaria só no vencimento ou só quando fosse resgatar este investimento então se você não tem o objetivo nesse momento de utilizar os cupons de juros semestrais para gastar para fazer qualquer outra coisa com seu dinheiro mas sim reinvesti-los esse tipo de título ele não é vantajoso porque você está antecipando o pagamento de imposto de renda e você está pagando as maiores alíquotas de imposto de renda principalmente com os primeiros cupons ou seja você paga mais imposto de renda do que pagaria em outros tipos de investimento e você antecipa o pagamento de imposto de renda para o nosso governo federal coisa que você não faria como por exemplo no caso de títulos que não pagam cupons de juros e no caso de CDBs e sempre que a gente fala em postergar em adiar o pagamento de imposto de renda para você investidor isso é muito vantajoso porque aquele investimento ele deixa de ser recolhido naquele momento para o governo federal na forma de imposto de renda e ele continua atuando na base de cálculo dos juros compostos contribuindo para aquele efeito bola de neve para os seus investimentos então se você não tem o objetivo de utilizar esse dinheiro dos cupons de juros semestrais não é para suas necessidades pessoais para o seu conforto pessoal se você pega e reinveste esses cupons na minha visão não faz sentido nenhum você investir em títulos que pagam cupons de juros semestrais semestrais porque você está antecipando o pagamento de imposto de renda e você tá pagando sobretudo nos dois primeiros cupons semestrais as maiores alíquotas de imposto de renda de 22 mil e de 20% como eu tô mostrando aqui na tabela para vocês voltando agora aqui para a tabela de preços e taxas do tesouro direto além do tesouro pré-2033 pessoal a gente tem os títulos IPCA que também pagam cupons de juros semestrais como é o caso dos títulos 2032 2040 e 2055 e quanto que esses tipos de títulos aqui atrelados ao IPCA vão te pagar de juros a cada semestre se você hoje compra por exemplo um título inteiro do tesouro IPCA com juros semestrais 2032 um título inteiro hoje tá sendo negociado a quatro mil e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos e a rentabilidade a ser contratada hoje no momento em que eu gravo esse vídeo é de IPCA mais 5,78 por cento no caso dos títulos IPCA com juros semestrais a cada seis meses pessoal você recebe de rentabilidade na forma de cupons de juros semestrais 3,9 por cento do valor nominal atualizado do título e o que diabos é isso valor nominal atualizado do título se você não sabe todo tipo de título do tesouro IPCA ele é programado para no vencimento valer exatamente mil reais ajustados pela inflação medida pelo IPCA que você vai comprar desde os anos 2000 então todos os títulos no vencimento no seu respectivo vencimento eles vão te rentabilizar se você pensando que você vai comprar né um título inteiro eles vão te retornar mil reais ajustados pela inflação desde os anos 2000 e esse valor mil reais ajustados pela inflação desde os anos 2000 que corresponde ao venha ele é calculado todos os dias úteis pela ambima basta você digitar no google venha ambima ambima é a associação nacional das entidades pertencentes ao nosso mercado financeiro de capitais basta você digitar venha ambima no google que você vai chegar nessa mesma página que eu tô aqui e você pode colocar aqui um dia útil para você consultar o venha que você está calculado pelo mima naquele dia útil basta você vir aqui ó selecionar essa aba MTNB que é o nome técnico dos títulos do tesouro IPCA e você vai ver que por exemplo no dia 14 de outubro de 2022 o VNA era de 3.945,95 isso quer dizer que se você pegar mil reais desde os anos 2000 e vim atualizando mensalmente pelo IPCA acumulado você vai chegar em 14 de outubro de 2022 nesse exato valor que tá aqui e no vencimento pessoal os títulos do tesouro IPCA eles sempre vão valer o VNA só que o VNA dos respectivos vencimentos então no caso tesouro que paga cupons de juros semestrais IPCA que vencem em 2032 você vai receber no vencimento o VNA que existiu lá em 2032 no vencimento e o cupom de juros semestrais que você vai receber a cada seis meses corresponde a 2.9 por cento do VNA daquela data em que o cupom for ser pago para você mas aí calma você pode estar aí meio perdido não é meio confuso Sofia não entendi direito o que que é esse VNA tô meio perdida aqui achei isso difícil de compreender eu tenho um atalho aqui para você se você quer saber quanto que você vai receber em termos de cupons semestrais no caso dos títulos do tesouro IPCA você também pode utilizar aquela mesma calculadora que eu utilizei para te mostrar como que funciona o pagamento dos juros dos cupons semestrais dos títulos prefixados você vai vir aqui de novo em títulos em calculadora e a gente utiliza por exemplo então o tesouro IPCA com juros semestrais com vencimento em 2032 tá ele aqui vamos colocar uma data aqui do investimento vou colocar o valor investido aí eu vou colocar o valor de um título inteiro do tesouro IPCA com juros semestrais e vencimento em 2032 mas é claro você pode investir mais do que isso menos que isso vou colocar um título inteiro para facilitar aqui a percepção da forma de pagamento dos cupons de juros semestrais um título inteiro hoje tá custando quatro mil e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos a taxa de rentabilidade desse título hoje é de IPCA mais 5,78 banco corretora pessoal a gente não paga mais taxa de administração felizmente e a gente tem que projetar pessoal estimar para o período uma inflação lembra que eu disse para vocês que todos os títulos do tesouro IPCA vão valer ver o VNA no vencimento VNA esse que é o valor de mil reais corrigidos pela inflação desde os anos 2000 pois é então para a gente saber o VNA futuro pelo menos estimar a gente precisa estimar a inflação para o período eu vou colocar aqui a inflação de cinco por cento que é uma previsão conservadora que é a meta do banco central para o ano de 2023 e aí a gente pode colocar aqui em calcular e você pessoal com base nesse cenário você já consegue também exatamente perceber o quanto que você vai receber de cupons de juros semestrais no caso dos títulos IPCA é claro que se a inflação efetiva do período for maior pessoal vou colocar aqui por exemplo de seis por cento os seus cupons eles vão te pagar mais juros né já que a rentabilidade dos cupons semestrais no caso dos títulos IPCA ele sempre está atrelado à rentabilidade trazida pelo IPCA mais a taxa fixa contratada então quanto maior for a inflação maior vai ser o valor do cupom pago para você semestralmente e você consegue estimar aqui a rentabilidade qual que vai ser o valor exato desses cupons que vão ser retornados para vocês a cada seis meses assim como a gente viu lá nos cupons dos títulos prefixados aqui também há alíquota máxima de imposto de renda incidindo sobre o primeiro cupom por isso que esse tipo de investimento como eu repito a falar ele não é bom para quem não tem a intenção de utilizar em benefício próprio esses cupons né se você investe em títulos com juros semestrais pega e reinveste esses cupons comprando os outros títulos isso não faz sentido algum porque você está pagando imposto de renda e de forma antecipada e nas maiores alíquotas para o governo federal e se você então não quer utilizar esse dinheiro agora o que você tem que fazer é não comprar títulos que paguem juros semestrais então basicamente pessoal essa calculadora aqui que você pode acessar no próprio site do tesouro direto basta vir aqui na parte de títulos e calculadora ela é sua grande aliada no cálculo na estimativa de quanto você vai receber com os cupons de juros semestrais sei que esse assunto é um pouquinho denso um pouquinho árido né eu converso mais sobre ele eu aprofundo sobre esse tema títulos do tesouro direto e venha dentro do meu treinamento mapa do tesouro se você quiser saber mais informações sobre ele eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo mas espero que eu tenha te ajudado a pelo menos conhecer essa ferramenta a calculadora do tesouro direto para você ver quanto que você vai receber de cupons de juros semestrais caso você opte por essa modalidade de investimento do nosso tesouro direto lembrando não se esqueça de se inscrever no nosso evento gratuito que vai acontecer agora nos dias 28 29 e 30 de outubro pelo link está aqui embaixo desse vídeo se você tem alguma dúvida alguma sugestão alguma crítica coloca pra mim nos comentários que assim que puder eu te respondo por hoje é isso e até a próxima